Música Dia 2 Estamos no parque do Disney de novo Vamos jantar Não andamos por aqui New Guinea, Zanzibar Deixa eu ver Deixa eu ver no aplicativo Onde que é Ah, aí, aí, Colonel Haitis É aqui Onde que entra Comemos uma pizza da Mickey Do Mickey O cardápio aí Aí na tela Do Disney Foi 17 euros cada pizza Uma coisa assim Isso, um menu É um menu com Venha ou uma salada Ou um pão de alho Pão de alho Você poderia escolher entre os dois E uma bebida Dia 2 do Disney Olha aqui E isso, a gente Não vimos Pode ir dois Por isso que ele mora, eu acho Isso aí É para Vecas pessoas Você não pode entrar Eu acho Vamos Não, bonjour Não pode Ah, desculpa, meu amigo Não, bonjour Não, bonjour Não, bonjour Vamos 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 É perigoso É É perigoso É É De dois De dois carrinhos Vai bem rápido isso aí Não vai, eu acho que não vai ponta-cabeça Mas Mas é perigoso porque a criança pode coisar, será? Não sei Eu sei, não sei Não tem coisa de escraudar É isso aqui, escraudar Do ombro, eu acho que não tem É isso mesmo É, essa parte a gente não olhou Não andamos aqui ainda Simba Ah Mas dá para dar a volta Vamos dar a volta aqui Aqui as águas Aqui as águas Na caverna aqui? Entre da terra Quer ir? Você quer ir, Musk? Vamos É É É É Bate a caverna Bate a caverna Bate a caverna Oh Dá para ir à esquerda, hein? Dá para descer por aqui? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha aí O que é isso? Não, não vai aí, filho Não vai aí, não Quer entrar no buraco? Não vai lá Não vai lá Não vai lá Não vai lá É isso aí Olha aí, eu saí daqui Mas a gente entramos aqui Não é? Ou é o outro lado Não sei Não sei, estou meio perdido Não sei, estou meio perdido Ah, tem várias saídas Viu? Vamos subir aqui então Vamos lá Vamos lá Aventuras do Peter Pan Ah, e é bom para a gente A gente comeu, né? É Perder as calorias É, muito bom Digestão 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 Fazer o Queimar as calorias Queimar os carboidratos Que a gente comeu ainda agora Pizza É Só carboidratos Drinks Bebidas Aqui é uma vista boa Deve ter uma vista boa Não acho que Olha aqui Olha lá Ah? Olha lá Olha aqui, ó Vista boa, hein? Sim Olha o castelo lá Aqui embaixo Vamos ver se a gente consegue ir no barco lá Vamos? Vamos Samuel Vamos Vamos Chacoalhe aí Olha aqui Cheio aqui Olha a Ariana com medo Olha a Ariana com medo Olha a Ariana com medo Olha o cara mal fazer a conta Olha o cara mal fazer a conta Ele é vigila Ele passa Ele passa Ele passa Ele passa Ele passa Eu tô morrendo Ei Vídeo, não sei se criança pode ter Oi, desculpa, vai ligar o bem, meu filho Que lindo Eu sou mais Não, vamos ver se ele tá no chão Pelo amor de Deus Se tiver chão Tem que ter Vamos ver As aventuras Da família Azeu Sim Aqui No Disney Dia 2 É? Bocuda Desculpa O que você falou? Nada não É a mesma coisa É a mesma coisa Ben em Guncave Locker Vamos aqui mas, de este lado Aqui é o barco, vamos lá Cachoeira Tudo de madeira, bem bonito hein Dá pra ir certo ou dá pra voltar pra aquele lado lá Dá pra ir pra lá ou pra cá né Cachoeira Captain Jack's, restaurante Ó, 5 minutos, vamos lá Vamos ver isso aqui então 5 minutos Depois vamos no Small World Estamos aqui mesmo? O que que é? Ela tá lembrando do, como que é o Tower lá? Hotel Tower Meu Deus, foi verdadeiro pensadelo pra mim aquilo lá É, bem escuro Ó, os carros, cadeira Cadê ele? O que é? 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 O que é o ovo? Ovo! 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 Você tá com medo? Estou! Claro que está. E aí Oh my god, é uma garota É uma garota É uma garota E aí E aí Ele vai Ele vai Ele vai O Circo, o Marcos Mão! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa! 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 Eu sou um pirate e um dos melhores Um dos melhores Boa! Boa! Sempre quando você sai de uma atração tem uma lojinha, né? Até um restaurante até Vamos pra esse lado aqui Vamos no It's a Small World Esse é muito popular aqui no Disney Vamos ver Que normalmente é uma hora, cinco Cinco minutos Cinco minutos só Cinco? Bem, bem vazio É, de dia tá muito lotado Que pessoas sempre vão aqui primeiro com as crianças Papai, esse é um pequeno Esse é um pequeno Isso tem direitos? É um direito, é um direito É tipo, igual que a gente fomos agora dos piratas Só que é fantasia Olha que normalmente você tem que passar Agora passa direto Bem vindo em todas as línguas da classe Onde você vai lá? Sim Bem-vindos, olha aqui, selamat datang, welcome holandês aí, sim ao vivo, esse é Suécio. Bom dia, vamos lá, vamos lá. Espanha, Astro. A Rússia. Aqui sim, né? China, Japão Tailandia Asia Asia India Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você nem sabe onde irá olhar, né? Os dois lados tem muita coisa. O Hollywood. O Hollywood. E aí, Samuel? Legal? 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 Legal, legal? 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 Amém. Adeus. Adeus. Arrivederci. Tocins. Muito bonito esse atração aqui. Adeus amigos. Auf Wiedersehen. Alemão. Bem legal. Bem legal né. Então estamos aqui. Uma coisa do cowboy. Nesse lado não andamos ainda. Olha aqui. Estilo de cowboy igual ao nosso hotel. Ice House. Fechou? A casa de fantasma também. Esse é o clássico. O antigo. Está fechado. Steakhouse. Eu gosto de carne. É. Cinco para as nove. Mas. Olha pessoal. Está lotado ainda. O que é de tiro. Dá para ganhar alguma coisa? Não. Não estou vendo os brinquedos para ganhar. Só gasta aqui. Não. Parece que só gasta aqui. Só gasta aqui. Não ganha pontos. Não. Não. Para ganhar pelo menos um. Um. Um souvenir. Uma lembrança. Vamos ver aqui. Está com vontade? Não. 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 Nenhuma. É da hora mulher. Não. Legal. É bacana. É top. Não. É. Suave. Não. Não. Crianças vão. Sim. Mas. Eu não estou com vontade não. É. Ok. É bonito. Olha. A vista. É isso que eu não quero. Que eu. Eu. O lado das estrelas. Tudo bem que eu sei que não é de verdade. Mas isso aqui. Eu vejo. O lado de verdade. Eu vejo. A altura de verdade lá. Eu não vejo a altura de verdade. Então. Esse aqui. Eu não gosto não. Olha. As pedras. Cowboy. Western. Eu posso esperar você? Não. Não. Você vai junto. Medrosa. Vamos. Olha aí. O trenzinho. 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 Olha a fumaça lá Tem algum defeito no atrasomo Ai, para! Olha a fumaça lá O que é isso? 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 O que é isso?